Você encontra canecas térmicas, adesivos e camisetas estampadas da sua distribuição Linux favorita e muito mais na GeoStore. Acesse www.geoestore.com.br Começou? Ih, começou. Bora. E aí, cambada, beleza? Olha o nóis aqui, talvez. Talvez. Suado? Talvez. Então, é o seguinte, esse é um vídeo diferente, não tem nada a ver com Linux. Software livre, de código aberto, é um assunto que eu quero tratar. Seria sobre crítica. A questão não é fazer crítica. Crítica, na verdade, é uma coisa boa. Não é também crítica e crítica construtiva. É crítica. Existem pessoas que fazem crítica, que a intenção é ver o que pode ser melhorado. E tem gente que coloca defeitos, são coisas diferentes. Então, ao meu ver, para poder fazer crítica, você tem que ter base, ela tem que ser embasada. Então, para todo mundo poder entender o assunto, eu não vou utilizar software, programas, nenhum, nada. Eu vou usar filmes. Filmes baseados em super-heróis... Super-heróis... Super-heróis da Marvel, da DC. Então, para poder tratar o assunto melhor hoje, eu conto com a presença especial do Tux, do Capitão, do Donkey Kong e do Ryan Redd. Faleceu. É isso aí, galera. Então, é o seguinte, hoje eu estou contando com a presença especial do Elias, que é um cara que tem umas opiniões muito boas, que são de super-heróis e tal. É isso aí, mano. Por exemplo, Elias, qual que você gosta da DC ou da Marvel? Das duas, cara. Não tem como não gostar, tipo, mais de um, mas já, entendeu? É isso aí, tá vendo? É certinho, pessoal. Hum, seja fanboy. Show, show. É o cara que é digno de levantar o milho nível, pra vocês terem ideia. Tá certo. Então, pra poder debater o assunto, tenho alguns vídeos aqui separados. Foram críticas que eu já ouvi em filmes e que eu achei idiotas. Por exemplo, a primeira crítica que eu vi foi naquele Hulk de 2006. 2006? 2004, né? 2004. 2004, né? Eu acho que era, sei lá, 2006, 2004, né? Beleza. É, tem uma cena do filme que o pessoal diz o seguinte, Ah, não... Deve 3. Ah, valeu, tá até... Tá escrito aqui. Tá ainda perguntando. É, o pessoal falou assim, ah, não gostei desse Hulk, porque esse Hulk voa. Ele pula, né? Ele pula, né? Ele não voa, né, velho? Porque a força que ele tem é normal, ele pula e, tipo, dá um pul... Alto, né? Alto, né? É. Não, não, não voa. Tanto que, assim, eu separei até um vídeo do fliperama... Você vai colocar o cara, né? É, o pé que eles vêm, né? Sim. Você tem esse novo, né? Não? É, eu separei o vídeo do fliperama de 1996, que o especial do Hulk, é quando ele pulava e buscava um meteoro. Pô, você acha que o quê? Esse meteoro tava em cima do telhado? Nada a ver. Ai, caramba. Nada a ver. Segunda crítica que eu ouvi foi no filme Wolverine Origins, que disseram que a cena do Deadpool, ele girar a espada, foi forçada. Pô, no filme você vê um cara que tem mais de 100 anos e ainda tá com a parece de uns 30 anos, o outro para a bala de um canhão com um soco, o outro pelo ele transporta e o cara girar a espada, mas é forçado. O cara girar a espada é forçado. Ai, gente que não tem nada na cabeça, velho. É, é suado. Olha, a crítica que eu faço é realmente que eu não gostei do Deadpool, o personagem. Eu esperava um Deadpool mais ou menos assim. E aí, por isso, desculpa a bala de um canhão! Deadpool! Man, babes, mayhem! Vamos lá! Deadpool! Oh! Wait, o que é? Deadpool! Man, man, é tão louco! Smells como tacos. Você gosta de tacos, Wade? Uh... Eu não me inscreva para isso. Terceira crítica. Já assistiu Matrix? Já, cara. Nossa. Gosta pra caramba? É meio... É isso? Caramba. Gosto, gosto. Já assisti o... O 1. Só o 1. Mas é esse que eu vou tratar. O que acontece? Criticar ela de sendo assim. De sendo. De sendo. É na cena onde o Neil vai resgatar o Morpheu. E o helicóptero começa a cair. E dentro do helicóptero está a Trinity. Então ele vai lá, dá aquele laço assim na corda, assim, e puxa. Ele segura a corda. Aí uma pessoa estava assistindo esse filme e falou assim. Nessa cena eu parei de assistir o filme porque foi muito forçado. Pô. Fala pra mim. Nossa, cara. Ele não está segurando o helicóptero. A minha alegria está segurando o helicóptero. Exato. Bum. Exato. Bum. E uma observação. Aquilo não é o mundo real. Aquilo é dentro de um computador. Um carafôr, mano. Mano. É para a bala. Então ele poderia segurar um helicóptero. Apesar que naquela cena ele ainda não para a bala. Mas tudo bem. De qualquer forma ele está dentro de um computador. Nada daquilo é real. Ele poderia segurar um helicóptero. Agora, uma crítica que eu faço é exatamente no filme Esquadrão Glacear. Ah, lembrei. Isso é. É, em inglês é. E aí, sim. É uma cena onde eles são exatamente fugindo de um helicóptero. Aí o helicóptero dá uma cambalhota. E de repente o PA, que é o Negão forte lá, começa a cair. Um outro segura aí pelo braço assim para mostrar que é forte. É forte o cara, sabe? Mas aí já é o mundo real. Aí não teria como segurar o cara com o braço. Porque é forte, né? Ele segurou o Negão. Ele segurou o Negão. Eu não sei. Uau, mistérios! Vem, vem, vem. É assim que nós lidamos com os Heatseekers, chaps. Nós vamos para casa. Ei, escuta ele lá. Vai, pode voltar. Viu? O cara pega o Negão. O cara deve fazer uns centímetros poucos quilos, não sei, velho. Com um braço só. Sem segurar em nada. O helicóptero caindo. Caindo. Não. Ai, 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 ai. Hollywood, Hollywood. Você... Te peguei, te peguei. E o último filme seria... Não, não. Não, não. Não, não. Mas pra eles são macacos da origem, né? Planês, macacos da origem? Caramba, eu só vim pra filme, hein? Nossa, mas esse filme é muito bom, cara. Esse filme é da hora. Tira minha toque desse filme. Caramba, tem um hotel do que fogo. Eu não tenho planês dos macacos. Eu vou lá, o que come. Esse filme é muito bom. Não, sério. Esse filme é chique. Por fim, a crítica que fizeram. Ah, o filme tava da hora. Até a cena que o macaco falou essa frase. Por fim, a crítica foi porque o macaco falou. Gente, já teve esse filme décadas atrás. E os macacos faziam coisa, tipo, nada... Mais exagerado do que isso, né? Exato, eles vêm até armaduras no filme. Eles falam, eles têm uma sociedade, eles trambam, fazem um monte de coisa. Esse filme foi feito pra contar a origem desse do passado. Então, aonde tá forçado, caramba? Dentro de uma realidade, aquilo não é forçado. Quer dar uma palavrinha nisso? Quero sim, velho. Pode arrebentar. E eu? O que um ser humano tem na cabeça? Tipo, o cara assistiu aquele filme, aqueles de 80. Os macacos falavam, eles falavam, né? É lógico que eles têm sociedade, como se fossem humanos. Sim. Aí, vem um filme atual, explica. O que o... O de antes. Mas, tipo, o macaco só fala uma simples palavra, mano. Não. O macaco só fala não. E o cara acha, tipo, nada a ver. E os macacos... O que é macaco? Porque ele, tipo, cria uma sociedade dentro daquele negócio lá, né? Sim. E o cara acha estranho o que o macaco fala não. Só. Só não. Então, aí que tá, galera. É o seguinte. Pra poder fazer crítica, primeiro você tem que basear, você tem que conhecer o assunto. Segundo, preste atenção no que a pessoa está falando. Terceiro, interaja. E quarto, faça com a intenção de ajudar. Se não for pra fazer com a intenção de ajudar, Acho que nem é viável fazer uma crítica. Então, é isso aí, galera. Posso falar? Posso falar? Deixa. A gente vai ficando por aqui, galera. Deixa o seu like se eu gostei. Que é a mesma coisa. Vai que gostou. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. É isso aí, galera. Tchau. Até a próxima. Um abraço e falou. Beleza? Não é só palavra. Já dei a palavra. Já deu? Não concorda. Mas você vai. Beleza. O que eu acho uma... Mano, o filme do Michael. Esse nome é explosivo, cara. Michael Payne. Então, uma crítica. Não é uma crítica. Crítica, crítica. Mas assim, todo filme dele tem que ter uma explosão. Então, você vai ter que concordar comigo. Sim. Todo filme é explosão. O filme tá desanimado, tipo, tá parado o filme. Explosão. Essa dança aqui é uma bomba. Para dançar, essa aqui é bomba. Pra reviver o Otcones. O... Caramba. Optimus Prime. Ele. Esse mesmo. Tem uma explosão. Sabe? Segundo. Então, essa é a minha crítica, cara. Toda a parte não tem que ter uma explosão. Todo filme dele. Não. Filmes baseados em super heróis... Super heróis da Marvel, da DC. E para poder debater um assunto, hoje eu resolvi... Esqueci a palma. Esqueci. Não, só esse pedaço. É... O que acontece? Criticaram de seno... De seno. De? Seno. É de seno. É de seno. Eu não ouviu falar de seno, é de seno. Não. Não vai ser não. Não vai ser eu. Exatamente no filme... É... Em português? Esqueci. Qual filme? Esquadrão Classe A. Ou essa palavra. É palavra. Oi! É oi não, não! Caramba. Pode ser forte, pode ser forte. Então vamos... Faleceu.